Nós iniciamos a vacinação da gripe no dia 1º de abril, ainda não atingimos os públicos-alvos, que são os idosos acima de 60 anos, gestantes puérperas que ganharam bebê até 42 dias e as crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Então, essa semana nós iniciamos uma ação extra-muro, que a gente fala que é uma ação fora da sala de vacina das unidades básicas de saúde. Então, nós estamos indo nos bairros e a busca ativa dos idosos e crianças e gestantes. Então, ontem nós fizemos a região ali central, na área do PSF 1. Hoje nós iniciamos a região do PSF 4 e na segunda-feira nós fizemos também a região do PSF 2, ali da Vila Morena toda. A gente vai continuar ainda, porque hoje nós não vamos conseguir terminar, a gente vai continuar na sexta-feira nos bairros, porque amanhã nós estaremos na creche municipal, já foi mandado o recado para os pais, os termos de consentimento, declarando que a gente pode fazer a vacina nas crianças ou o termo de recusa, que alguns pais também às vezes podem recusar a vacina. Mas amanhã nós estaremos, então, na creche municipal, das 8 às 10 e das 14 às 16 horas e faremos também a extensão da creche, que são três salas que tem também. Na semana que vem a gente vai continuar nas unidades ainda, porque tem algumas micro-áreas que a gente não conseguiu fazer essa semana. A gente vai continuar na semana que vem. Lembrando que a vacina também foi ampliada, né? Para acima de seis meses. Isso, a vacina foi ampliada para toda a população, acima de seis meses de idade. Então, o que nós fizemos aqui em Alto Garças, nós fizemos uma reunião com o secretário de saúde e nós liberamos uma quantidade para cada unidade. Nós liberamos 80 doses de vacinas para cada unidade de saúde, PSF 1, 2 e 3. Lembrando que o PSF 4 ainda não está fazendo vacina. Então, quem quiser estar procurando as unidades para estar fazendo as vacinações, será bem-vindo. Lembrando que a gente está próximo ao período de inverno. A influência que provoca a gripe é uma doença de alta transmissibilidade. Então, a gente pede que toda a população esteja procurando as unidades para estar se imunizando.